Certo Ju, ai ó, tamo aqui ó, tamo aqui com o David Ramos aqui ó, certo mano? Ah o David já faz uma cota já né? Já uma cotinha já né? Certo? E vamos apresentar aqui ó, mistério, suspense ó, ó o baúzão novo da Branquela Um baúzão branquela, tira essa blusa aqui, olha isso, pá, aí ó Tira essa boca aqui também? Não, deixa a moto aí pô, olha a motinha aqui do David aqui ó Seisinha 2001, olha que isso aqui, isso aqui é do tempo que a Ronda era Ronda velho Ah, aqui é guerreiro hein, aqui é guerreiro, isso aqui aguenta palco velho É igual a branca aqui ó, e aí? O que vocês acharam o baúzinho branco? Ficou melhor que o baú preto né? É mano, cozica esse baúzão aí mano Peraí, dá uma virada na moto aqui ó, aí ó, aí ó, chique no último Liga ali Cara, eu tô mó feliz velho, sério, você não sabe mano, aí ó Nosso brother já ficou sabendo, ele deixou comentário lá mano Ô mano, tem um baú aqui que tá aqui, foi uma cota novinho mano, vou te dar ele Eu falei, ah, a gente não tem cerimônia, a gente aceita E aí ó, show de bola mano, show de bola mano, a lanterninha ligada É, depois eu vou colocar os meus adesivos aqui, vou mandar passar adesivo meu, entendeu? Pra divulgar aí meu serviço, motofrest, colocar o telefone aqui, colocar esse símbolo aqui Aqui, certo? É, em breve teremos novidades, certo mano? Agradecer especialmente a que os Davies aqui né mano, representou né mano Principalmente atualmente nas condições, eu nem quero chorar não, eu não tinha dinheiro pra comprar um baú não Ia comprar piada Já tinha nem combinado O cara que falou, pode passar lá e retirar o baú lá, vai ter uma difícil antiga Isso aí é o que eu posso fazer pra você cara, você responde isso mano Pode falar, pode falar A gente boa demais cara, porque o cara é um exemplo, exemplo de vida aí com a mãe Certo? Da hora mano Não, é, isso aí é É Os exemplos aí, sei lá mano, estou meio louco aí, mas Tenta deixar as moletadas longe das drogas né, pelo menos né Que é o mínimo Cara, a gente é todo torto, mas pelo menos... É, é, é Esse galho a gente tem reto na vida O resto da árvore é toda maluca É que tá bom mano Tá bom mano Então é isso aí, é nóis mano Queria só apresentar a motota pra vocês mesmo Muito obrigado, até o próximo vídeo